E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Danilo Olli e no vídeo de hoje eu vou mostrar como ativar o modo Daltonismo aqui no Fortnite Mobile e mostrar numa gameplay se essa opção melhora o FPS do jogo, o desempenho ou se vale a pena. Mas antes, já deixa o like no vídeo e se puder use o code Danilo Olli na loja de itens com dois L's e o underline no meio que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam. No Fortnite Mobile será falado bastante sobre a tela esticada, mas eu nunca ouvi muito as pessoas falarem sobre o modo Daltonismo que para quem não sabe tinha uma época que dava sim uma vantagem competitiva nos PCs e consoles. Mas no vídeo de hoje vou testar junto com vocês aqui no Mobile e dizer se vale a pena ou não usar o modo Daltonismo. Vou falar um pouco da minha opinião, exceto os casos onde a pessoa tenha algum grau de Daltonismo. Nesse caso você tem que usar mesmo essa opção. Para ativar esse modo você vem nas configurações do desenvolvedor e procura por simular espaço de cores onde você pode escolher três opções desse modo. Onde eu primeiramente recomendo a Tritanomalia, onde as cores azul e amarelas podem parecer um pouco diferentes do que o normal. Elas podem parecer um pouco mais saturadas ou vívidas. Lembrando que isso pode variar de aparelho para aparelho. Se você não gostar dessa opção você testa a Tritanomalia, onde as cores vermelhas e verdes ficam diferentes, parecendo mais vívidas ou saturadas. Ou então você tem a última opção de escolher a Tritanomalia, onde as cores vermelhas e verdes também ficam diferentes, que nem a Tritanomalia. Porém, aqui essas cores ficam mais esmaecidas, menos intensas e saturadas que o normal. A Tritanomalia é tipo a forma menos saturada da Tritanomalia. E a Monocromacia não vale a pena, porque seu jogo fica sem cor, apenas com o preto e o branco. Mas e aí, você usaria algum modo Daltonismo? Acha que vale a pena? Se usaria, comenta aqui embaixo nos comentários qual modo Daltonismo você achou mais bonito e jogaria com ele. Pessoal, agora um pequeno detalhe. Caso você queira gravar sua tela com esse modo Daltonismo, lembra de achar um gravador de tela compatível, porque nem todos são capazes de capturar essa mudança de cor. No meu caso, eu estou gravando com a placa de captura e usando um notebook para espelhar a tela do tablet e gravar. Agora eu vou deixar vocês com a gameplay e no final do vídeo eu volto com a minha opinião. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Na minha opinião, esse modo Daltonismo só serve caso você tenha alguma finalidade de estética com a cor ou queira deixar o jogo mais saturado ou menos insaturado. Sobre o desempenho, eu não senti uma melhoria. Por mim, o jogo continuou a mesma coisa. Mas é isso. Peço que se vocês puderem retribuir de alguma forma, não custa nada para vocês, deixe um like, se inscreve no canal, deixe um comentário ou me apoia na loja de itens com o code Danilo Olli. Para quem tiver alguma condição e puder fazer uma doação solidária na forma de apoio, vocês também podem enviar um pix nessa chave de e-mail ou até deixando um valeu aqui no vídeo com algum valor e um comentário para eu ler depois. Tamo junto, até o próximo vídeo e falou!